Na atividade de casa que vocês fizeram agora, no caderno de português, você iria fazer seu cabeçalho, cabeçalho no seu caderno, melhor dizendo, cabeçalho no seu caderno. E em seguida você iria fazer a atividade, duas questõezinhas. Então, estudamos que as palavras dígrafo vem do grego di, que é igual a dois, e gráfico é igual a escrever. E ocorre quando duas letras são utilizadas para representar um único fonema. Então, vocês iriam observar as palavras do quadro e em seguida iria pintar os dígrafos. Então, aqui nós temos as palavras abelha, cabeça, mosquito, espelho, floresta, piscina, alfinete, florescer, cascata, mochila, palhaço e estrela. Então, gente, abelha, ela é sim um dígrafo, então aqui você iria pintar, porque tem aqui o LH, certo? Então, o LH, quando ele junta, ele forma um único fonema. Cabeça, nós não temos nenhum fonema. Mosquito, sim, porque quando nós temos o Q, em seguida a letra E. Ou a letra I, ele é o fonema, ele é um dígrafo, desculpa. Espelho, o L e o H, juntinho aqui formou um fonema, então ele é um dígrafo. Floresta, o F e o L, floresta, então formou um único fonema, então flore também é um dígrafo. E aí o S e o T? Não, o S e o T, ele não forma dígrafo. Floresta, ele tem outro, tem dois sons aqui. Piscina, piscina, não é pis, cina não, gente, é piscina. Então, piscina, também nós temos um dígrafo, piscina. O S e o C, ele quando se junta, ele forma um único som, ó. Piscina, não é pis, cina não, é piscina. Alfinete, nós não temos nenhum dígrafo. Então, florescer, nós temos também, ó, o S e o C, florescer, certo? Florescer. Cascata, nós não temos, gente, por quê? Porque cascata, aqui nós temos dois sons, ó, o do S e o do C, cascata, tá? Mochila, o C e o H, ele forma um único dígrafo. Palhaço, o L e o H também formam um único dígrafo. E estrela, não. Certo? Na segunda questão, você iria identificar os encontros consonantais das palavras do quadro e, posteriormente, classificar ele em separados ou em separados. Então, no encontro consonantal que dá palavra motorista, o encontro é S e T. E quando você vai separar esta palavra, perceba, ó, o S e o T, ele é separável. Então, ele se separa. Aqui na palavra proteção, quando você vai separar a palavra, o P e o R, ele é inseparável, tá? Então, o encontro consonantal aqui na palavra proteção é o P e o R e ele é inseparável. E na palavra regra? Regra é o G e o R e ele é inseparável também. Tá, gente? Então, quando você for fazer, se você tiver essa dúvida, você faz a separação silábica. Do jeito que a gente fez aqui agora, vou mostrar pra vocês. Então, é feita a separação silábica para poder você entender se realmente vai haver ou não há separação. Se ele é separável ou se ele é inseparável. Beleza, galera?